Vou começar contigo, Carol, te perguntando até aqui como é que você tem acompanhado. Me parece que há posições diferentes, né, do Flávio Dino e do Gonê. Eles estão, digamos assim, em prateleiras diferentes para os senadores que estão se abatinando os dois. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Bom, eles estão em prateleiras diferentes, sim, tanto no campo ideológico, que Gonê tem uma, digamos que ele passa melhor ali no crivo dos parlamentares de direita e dos parlamentares mais conservadores. Ele transita bem entre os dois meios. Agora, Flávio Dino tem, claro, essa pecha de ser mais de esquerda, porque ele estava, ele até pouco tempo atrás era do executivo, estava, agora foi eleito senador, então ele fez campanha partidária, todo mundo conhece o posicionamento político dele. Então, no começo da sabatina, a gente viu uma grande diferença de tratamento entre os dois que perdurou ao longo da sessão da CCJ do Senado. O que acontece? No início, o Gonê chegou e foi logo desfilando o currículo dele, como se ele estivesse mesmo pleiteando um cargo numa empresa, né? Foi uma entrevista de emprego para a PGR, digamos assim. Já o Flávio Dino, ninguém tinha perguntado e ele foi logo dizendo que ele é contrário a essa história de ficar derrubando leis aprovadas pelo Congresso Nacional por decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Então, ele, de certa forma, ele já estava respondendo a essa crítica que existe, essa crítica recorrente dos parlamentares em relação ao Supremo, no sentido de que o Supremo derruba tudo que o Congresso faz e que atropela o processo legislativo, que vai lá e resolve decidir sobre temas que não seriam de competência do judiciário, e sim do legislativo. Flávio Dino, ele fez um compromisso, ele disse que vai respeitar as decisões do Congresso Nacional, uma vez que ele se sentar na cadeira de ministro do STF, e o discurso dele até aqui tem sido muito do tipo, olha, eu sou um de vocês, eu sou um político, eu sou do Senado. Então, assim, é tanto que a gente viu aquela cena do Sérgio Moro chegando e dando um tapinha nas costas dele, foi muito nesse sentido de companheiro da magistratura e companheiro do Senado, muito mais nesse sentido do que na ênfase de campos ideológicos diferentes. Então, Flávio Dino está tentando, ao longo dessa sessão, ao longo do dia de hoje, passar uma credibilidade no sentido de que, uma vez que ele for aprovado no Supremo Tribunal Federal, ele tira a roupa de político, veste a toga e vira uma nova pessoa. Se isso pode acontecer ou não com alguém, isso a gente vê com o tempo, né? Existem muitos ministros do Supremo que, uma vez que tomam posse no Supremo, realmente, eles começam a agir de uma forma diferente do que agiam no campo político. Outros não se distanciam tanto assim da vida pregressa. Isso só o tempo vai dizer para a gente em relação ao Flávio Dino. Obrigado. Obrigado.